Outro adolescente também foi detido na cidade, só que esse rapaz tem 16 anos e a apreensão foi por outro ato infracional. A ação foi realizada durante a Operação Bravo Torres, no bairro de Lourdes. O rapaz foi visto próximo a uma casa e ao perceber os policiais, ele correu para dentro da residência, carregando um objeto. O sargento Ricardo Soares participou dessa ocorrência e conta outros detalhes. Olha, durante o patrulhamento, local conhecido como ponto de venda de drogas, avistamos o indivíduo em situação suspeita, parado próximo a uma das casas. Tentamos aproximação, ao perceber a agoniação, o indivíduo empreendeu fuga para o interior de uma residência, foi acompanhado pela equipe, abordado já no interior da residência. Durante as buscas, localizamos o material empreendido, drogas e engenho. Trata-se de um menor, 16 anos ainda, mas já tem outras passagens por tráfico de drogas, inclusive na mesma localidade, na mesma região. E aí Obrigado.